Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então gente, vocês viram aqui que a Kael hoje está aqui na piscina de ovos Só que a gente resolveu não pôr água, gente, por causa que assim os ovos aparecem mais Mas gente, olha aqui, olha o Mickey aqui Mas então gente, a Kael hoje quis só ficar ela Porque assim dá mais espaço pra ela, né Kael? Aham, eu gosto de ficar no lobby, parece que sei lá, tem coisinhas me cutucando, não sei, é gostoso Mas é melhor aqui, mas eu gosto Deixa eu deixar aqui, mamãe, eu quero brincar Tá bom, tá bom Mas vamos ficar aqui, fica aqui sentadinha que eu vou tentar fazer uma coisa, que eu vou fazer uma coisa Kael, fica sentada Ela não quer ficar sentada, pronto, fica sentada Aqui ó, gente, olha o que eu vou fazer, eu vou pegar aqui os orpes, tudo Os orpes, olha, peguei tudo, olha Querido, vamos jogar em você, ó Cachoeira É legal Tá bom, pega mais Gente, olha aqui, deixa eu testar uma coisa Tá vendo esse orbe daqui transparente, gente? Como será que fica se eu pôr ele na câmera? Não? Tá bom Mas depois eu vou testar, no final do vídeo eu vou testar Mas então, gente Aqui, o que você quer fazer, Kael? Ah, não sei, eu nunca tinha bichinha só pra mim Ah, mas eu quero deitar E ficar com a perninha aberta Não, perninha aberta não Quero ficar assim Ai, meu Mamãe, me ajuda? Tá bom Pronto Agora eu só quero jogar no lobby aqui Joga no lobby Só um? Não, muitos 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 É? Deixa eu ver aqui no lado Ah, foi Uhul Yeah Uhul 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 Você gosta de fazer isso? Sim Ah, e eu já quero falar Que eu quero muito ficar aqui pra sempre Não, senão você vai ficar com frio Mas então, gente Ah Eu só tô ficando aqui, gente Porque a Kael É perigoso, né, gente? Quase que ela precisa desse tamanzinho aqui, ó Desse tamanho Porque se eu engolir Você sabe que é perigoso, né? Eu sei que elas é de gel, né? Que elas estão Deixa eu pegar uma filha aqui pra vocês verem Aqui, ó Eu sei que elas estouram Mas só que mesmo assim É perigoso fazer isso Porque se prender aqui É perigoso, tá? Então não faça isso, por favor Mas então, gente Nossa, Kael Você quis mergulhar? Sim Eu quis mergulhar E dançar E também falar E cantar Mas então Aqui, Kael Você tá rodando? Tá bom, fica parada Pronto Aqui Eu quero fazer uma coisinha, mamãe O quê? Faz cachoeira de novo? Tá bom Faz, 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 faz Já vou fazer, calma Meu Deus do céu Fica aí Pronto Agora é só pegar todos os ovos aqui, gente Agora Olha a minha mão, gente Olha a minha mão, gente Pede só para mostrar ela Porque Aí Vocês vão ver É muito legal E eu derrubei a piscina Mas tudo bem E eu também vou De derrubar a piscina, mamãe Nossa, gente Olha como tá bonito Esse ovos aqui Fofo Ai Desculpa Então Vamos aqui Uhul Ué Deixa eu pegar aqui os ovos, ó Senta aqui de novo Para a gente fazer cachoeira Tá bom Eu não vou fazer cachoeira Quem gosta de cachoeira na água? Eu gosto de fazer no ovos Pronto Já entendi, mamãe Deixa eu só Esfiar aqui você um pouquinho Só para arrumar aqui Para a gente poder jogar bastante Tá? Tá bom Pronto Já foi, mamãe? Sim, agora vamos Nossa, nós estamos aqui mexendo Sozinho Tá bom Agora vamos jogar Vamos É muito legal Mas Carol Você não acha que já está bom? É Tá bom Eu estou com frio É Estou com um beijo frio também Mas então Esse foi o vídeo Se vocês gostaram Já deixe seu like E se inscreve no canal Para não perder nenhum vídeo Tchau Tchau E compartilhem Tchau Joga mamãe Tá bom Tchau 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 Tchau